Olá você que acompanha o 3 Quartos Cegos, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? Hoje eu vou falar de livro, pra ser exato de dois livros. Ambos da série Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos e Cidade das Cindas, que são os dois primeiros da série. Então já aproveita que o tema é esse e se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Um alerta, eu vou dar spoiler aqui, ok? Então se você não leu os livros e pretende ler algum dia, não assiste esse vídeo, porque eu vou dar spoiler, ok? Eu nunca tinha lido nada da Cassandra Clare. Eu tinha pego a Cidade dos Ossos em versão digital, em uma promoção que a iBookstore fez em mais de um ano. Eu tinha começado a ler até o capítulo que fala do portal de 5 dimensões, ou seja, bem no começo. Na época que eu achei a ideia interessante, mas um pouco confusa. Só que semana passada eu tava a fim de ler algo e resolvi retomar o livro. Só que eu não lembrava nada, então tive que começar de novo. E conforme eu fui lendo, a história foi me cativando. Tanto que eu li os dois primeiros livros em uma semana. O que eu achei estranho de início foi a apresentação do vilão. Valentim é apresentado desde o primeiro capítulo. E dá a entender que ele é uma espécie de lenda. No início eu pensava que o Valentim era um demônio, mas aí veio a explicação mostrando que não era bem isso. Uma coisa que eu gosto no jeito da Cassandra escrever, é como ela fala da cidade e das ruas de um bairro. Ela realmente parece conhecer o lugar. Eu não li nada sobre a autora, mas ela parece escrever sobre o Brooklyn e mediações com conhecimento do local. Isso era uma coisa que eu gostaria de inserir nas minhas histórias. De início eu não entendi bem o conceito dos caçadores de sombras, mas eu fui absorvendo o conceito com o passar dos capítulos. Uma coisa que percebi nos dois livros, é que os caçadores se consideram uma raça superior. Uma espécie de raça ariana. No entanto, eles têm várias nacionalidades e etnias. Então a superioridade a que se impõe se refere ao fato de terem sangue de anjo. Segundo a mitologia dos caçadores, é claro. Eu sinto uma certa simpatia pela Claire, mas eu me liguei mais ao Simon. Eu não gostei do fato do Simon virar vampiro. Eu achava que o Simon ia ser aquele personagem sem poderes especiais, que prova seu valor com o passar do tempo. Principalmente quando ele derrotou o Abaddon. Ele podia usar muito bem as habilidades de arco e flecha que tem pra lutar. Mas o tema central do livro, que é a aceitação das diferenças, é bem tratado de todos os lados. A Claire é a representação da tolerância. Eu achei a Cassandra muito corajosa ao fazer a Claire e o Jesse se apaixonarem. E depois revelar que os dois são irmãos. O conflito que a Claire e o Jesse enfrentam parece bastante real. Um conflito entre a moral e o coração. Uma coisa que eu ainda não entendi bem é a estrutura da Claire, que é o governo dos caçadores de sombra. Achei o fato do Jesse não seguir o Valentim no final do primeiro livro um pouco forçado. A Cassandra queria que o Jesse não seguisse, mas achei que ela forçou esse fato no roteiro. Durante o diálogo, o Valentim fez poucas coisas que pudessem afrontar o Jesse. Ele não seguiu o pai, muito por causa da história dos malfeitos de Valentim e por força da Claire. Fazer a Claire e o Jesse filhos do vilão também foi legal. Mas nada supera o fato de eles serem irmãos. Esse é um conflito muito legal de ler. Praticamente todas as raças do livro meio que se odeiam. Então existem acordos para manter uma paz frágil como cristal. Eu já comecei a ler o Cidade de Vidro, mas não vou falar dele aqui. Então eu ainda tenho expectativas para ver como a Claire e o Jesse vão se resolver. Será que o Simon vai ficar com a Maia? O que o Valentim fez com a Claire e o Jesse? No final do segundo livro, a Claire já não tinha que ter voltado para a escola? Eu queria ver muito a vida colegial dela e do Simon se cruzando com toda essa história de caçadores de sombras. Vejamos o que vem por aí. Na tela está aparecendo dois vídeos. Então já aproveita e clica em um dos dois. Compartilha esse vídeo e deixa seu joinha. Muito obrigado e falou!